Uma das mais movimentadas avenidas da Zona Norte vai receber radares de velocidade. A sinalização já está quase pronta. Os equipamentos vão ser instalados na avenida Enquique Mansano, próximo ao Estádio do Café. Operários da CMTU trabalhavam na sinalização. A pintura indica limite de velocidade de 50 km por hora. Placas também foram instaladas. De acordo com o placar do trânsito, de janeiro a agosto, duas pessoas morreram em acidentes na via. A assessoria da CMTU não informou quando os equipamentos passarão a multar quem exceder o limite de velocidade.